Olá, muito boa tarde! Você vai ver a seguir aqui no TV Esportes. A Fux e a Sueva empatam em jogo eletrizante com 12 gols na Liga Gaúcha de Futsal. E também a gente vai ter o rugby, que vai acontecer agora, uma partida neste final de semana, tá bom? E também a gente vai falar sobre o Mundial do Judô com o técnico da seleção brasileira, o Kiko. TV Esportes está começando! Olá, muito bom dia! Mais uma vez aqui no TV Esportes. E a gente vai abrir o programa falando de tênis. Foi uma inesperada derrota do gaúcho Rafael Matos no Open da Suíça. A dupla do gaúcho, a dupla, o gaúcho e o Davi Hernandes disputaram na manhã desta quinta-feira e foi eliminada no ATP 250 de Gestad. Rafael Matos e seu companheiro, o espanhol Davi Vega Hernandes, não confirmaram favoritismo diante da dupla formada pelo português Francisco Cabral e o bósnio Tomislav Brick. O jogo até começou bem para o Porto Alegrense, com triunfo no primeiro sete por 6-3. Os sete seguintes foram equilibrados, mas nos momentos decisivos, Cabral e Brick levaram a melhor, confirmando um resultado inesperado com parciais de 6-7, com 7-3 no tie-break e 10-8 no super tie-break. Após 1 hora e 47 minutos de partida, Matos e Hernandes vinham de conquista no torneio de Bastard na Suécia. Bom, e não foi só no Beira-Rio que teve chuva de gols na noite de quarta-feira, a pontaria também esteve afiada na Série A da Liga Gaúcha de Futsal. 6x6, sim, você ouviu bem, 6x6 foi o resultado do duelo entre a Fux e a Soeva no ginásio Luiz Júlio Gemelli em jogo do Grupo B do Campeonato. O time de Seberi, com um primeiro tempo quase perfeito, foi para o intervalo a ganhar por 5-3. Na segunda etapa, a equipe de Venâncio Aires reagiu em grande estilo e conseguiu buscar o empate. No final, seis gols para cada lado. Luciano, Pablo, Chapinha por duas vezes e Mack, esse também por duas vezes, fizeram os gols da Fux. Para os visitantes, marcaram Guilherme com hat-trick, Matheus Lima, Léo Borges e João Rei. A nota triste da partida foi a lesão do ala Romarinho da Asoeva. Com uma luchação no cotovelo, o jogador foi atendido na quadra e depois levado ao hospital. Ele está fora do próximo compromisso da equipe, já neste domingo, contra o São José, em partida da fase de classificação da Liga Nacional de Futsal. Já o confronto do Grupo A, entre SASE e Atlântico, marcado para o módulo esportivo de Seubar, foi adiado para o dia 6 de setembro por causa do excesso de umidade na quadra. Líder da chave, o Galo de Erechim é a única equipe ainda invicta na competição. Bom, agora a gente vai falar de futebol americano. Domingo tem duelo gaúcho pela Conferência Sul da Liga BFA, o Campeonato Brasileiro da Modalidade. De volta ao calendário, após uma pausa de dois anos por conta da pandemia, o Brasileirão da Bola Oval é disputado num formato de conferências regionalizadas. 46 equipes participam da competição, 5 delas do Sertame Feminino, Santa Maria Soldiers, Porto Alegre Pumpkins, Canoas Bulls, União da Serra de Caxias do Sul e Bulldogs FA de Venâncio Aires são os representantes gaúchos. Todos integram a Conferência Sul, que também inclui outros seis times de Santa Catarina e do Paraná. O heptacampeão gaúcho Soldiers já conquistou a Conferência Sul em 2016, mas ainda corre atrás de um inédito título nacional. Na estreia, os soldados bateram o Canoas Bulls por 30 a 10. Neste domingo, pegam em casa o União da Serra. Já o time de Caxias vai para o terceiro jogo na Liga. Perdeu fora para o São José Estepôs, mas depois superou o Bulldogs FA por 30 a 19. A partida no estádio do Rio Grandense, o Eucaliptus, começa às duas da tarde. Em campo, neste fim de semana, também vai estar o Bulls, que defronta o Moonhaulers em São José dos Pinhais, no Paraná. Já o Pumpkins, outro tradicional time aqui do estado, não entra em ação nesta rodada. O vice-campeão estadual estreou com derrota para o Canoas Bulls por 18 a 13, mas se recuperou no duelo seguinte. Uma tranquila vitória por 35 a 0 sobre o Gladiators, em Joinville. No último fim de semana de julho, o time laranja tem uma pedreira pela frente, o catarinense Timbor X, sempre um dos times mais fortes do país. Na fase regular do campeonato, cada participante disputa quatro jogos. Dois em casa e outros dois como visitante. Os dois primeiros colocados passam diretamente para as semifinais. Já quem terminar nas quatro posições seguintes disputa uma repescagem. O terceiro contra o sexto, o quarto pega o quinto. E nas semifinais nacionais, o campeão da Conferência Sul vai medir forças com o vencedor do duelo entre os primeiros classificados das Conferências Centro-Oeste e Norte. A outra semifinal irá juntar as melhores equipes das regiões Sul e Nordeste. A final do Brasil Ball está marcada para o dia 19 de novembro. O João Pessoa Espectros da Paraíba é o atual campeão da competição. Agora, judô, no último final de semana, atletas da Sujipa faturaram quatro medalhas do Brasil no Grand Prix de Zagreb. Para falar mais sobre essa conquista na capital da Croácia, entre outros temas, a gente conversa agora com o Tano Carlos Pereira, o Kiko, técnico do judô do tradicional clube da capital e também da seleção brasileira. É ele que tem aí uma vida inteira dedicada ao esporte, à modalidade em particular. Bom dia, Kiko. Muito obrigado por nos atender aqui no TVE Esportes. Eu queria que, primeiramente, tu fizesse uma avaliação dessa viagem e essa mescla, né? A Sujipa aí levando atletas mais experientes, outros considerados promessas. Bom dia, Kiko. Obrigado aí, mais uma vez. Bom dia, é um prazer muito grande falar aí com os telespectadores do TVE, da TVE, nossa TV educativa. E, realmente, foram duas semanas aí muito intensas. Participamos do Grand Islã de Budapeste e do Grand Prix de Zagreb. E, para a nossa felicidade aí, a Mayra Guiá conquistou duas medalhas, uma em Budapeste e outra em Zagreb. E, no último final de semana, quatro atletas da Sujipa conquistaram medalhas, uma das únicas medalhas do Brasil, infelizmente. Mas, realmente, foi um evento muito marcante e eventos esses que preparam o Brasil do Campeonato Mundial, que será candidato pelo dia de outubro. Então, essas duas últimas competições foram competições muito importantes. E, agora, partimos para o bloco final aí da preparação do Brasil, do Campeonato Mundial, que serão a participação no Troféu Brasil, o Grand Prix Nacional de Júlia, e, depois, treinamentos na Europa, visando o objetivo principal do ano de outubro. O Campeonato Mundial. Muito bem. Bom, tu falaste, começaste, tu falaste da Mayra Guiá, né, fazendo um desempenho, uma análise da Mayra Guiá, mas tem outros atletas que também vale a pena a gente falar. Por exemplo, a Ketlin Quadros é um caso, né, está indo para o quinto ciclo olímpico, né, 34 anos, é impressionante, né, os números também da própria Ketlin Quadros, né, também, né. A Mayra e a Ketlin estão indo para o seu ciclo, pelo menos, para o seu quinto ciclo olímpico, né. A Ketlin tem 4 anos, que foi medalhista olímpica em Pequim, e o seu ciclo, o ciclo realmente é sinônimo de muita dedicação, principalmente, no DCT. Nós temos também dois atletas que foram medalhistas agora, Daniel Cardirinho, pela primeira vez medalhou na nova categoria, até 73 quilos, e o Rafael Maceiro, que já havia medalhado esse ano, com o Chico de Lise, e que foi vindo para o lugar em Budapest e acabou fazendo a final, com a medalha em prata, em Zagreve. Então, são resultados muito específicos, são resultados que mostram aí que os nossos atletas estão no caminho correto aí para o seu caminho. Maravilha, maravilha. Bom, justamente agora, esse ciclo olímpico, né, como a gente começasse falando, né, como tu começasse falando, o foco agora é o foco no Mundial. O que que dá para falar da preparação para esse Mundial que está por vir aí em outubro? O que que está sendo pensado a respeito? Tem também até um intercâmbio, até mesmo com o técnico francês, é isso, verdade? A gente, nós temos um tema de cooperação do Comitê Unido Brasileiro com o governo francês, e nós, com certeza, vamos dar muitos treinamentos, e eu vou ir até os Jogos do Mundial na França para que essa aclimatação seja melhor realizada e em 24 meses por ciclo, né, que faltam já praticamente dois anos, nós precisamos ter resultados esperados. Maravilha, maravilha. Bom, e a respeito até mesmo, existe uma previsão até mesmo da lista de convocados, uma previsão dessa lista de convocados, que quando pode sair? Estamos definindo aí, provavelmente, nos próximos dias vamos informar o dia da convocação, né, nos próximos dias nós vamos, com certeza, informar o dia da convocação. Maravilha. Bom, a gente está conversando com o técnico da Sujipa, também da Seleção Brasileira, falando um pouquinho justamente aí sobre as competições. Bom, claro, além do Mundial, também tem um sênior no Uzbequistão também, né? Não, o preparado mundial é no Uzbequistão. No Uzbequistão. Eu acho que é o qualidade da questão, não é o Uzbequistão, em outubro, né? Então, essa é a competição do ano, é o principal objetivo da Seleção Brasileira e do Brasileiro. Eu estou aqui hoje falando como treinador da Sujipa, né? Fica muito claro nisso, né? Mas estamos muito felizes aí com o reino da festa da Sujipa, tanto no masculino como no feminino. E, especialmente, agora eu vou dar uma palhinha como treinador da Seleção Brasileira, que também a equipe masculina está indo muito bem. Acá conquistamos sete medalhas de Grand Prix e Grand Slam. E a nossa missão é bastante difícil de conseguir uma medalha no campeonato mundial, mas só a festa também tem superado. Temos já duas medalhas de ouro. O Guilherme Chich, que é atleta do mundo, tem duas vezes medalhas de ouro. Temos mais três finais, né? Nessa capa de Grand Prix e Grand Slam. Então, as expectativas e as perspectivas estão aumentando. Isso nos deixa bastante felizes e bastante motivados por esse campeonato mundial. Maravilha. Kiko, muito obrigado, tá bom? Obrigado pela gentileza com a gente aqui no TVA Esporte, sempre nos atendendo. Obrigadão mesmo. Um abraço. Obrigado, muito obrigado. Bom, o programa de hoje a gente vai finalizando, né? Agradecemos a companhia de todos. Lembrando, o pessoal pode entrar em contato conosco, sugestão de pauta, mandar para a gente aqui para o e-mail que está na tela. Uma boa tarde e a gente volta amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri